No capítulo de número 8, diz assim a santa e soberana palavra do Senhor Jesus. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juiz sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito, Joel, e o nome do seu segundo Abiaz. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a ramar. E disseram-lhe, eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora, um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, essas palavras parecem mal, aos olhos de Samuel, quando disseram, dai-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tens rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fez desde o dia em que os tirei do Egito, até o dia de hoje. Pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes, só lhe mente, e declara-me qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Tome o teu assento, e vamos, nessa noite, apreciar a palavra do Senhor. Eu quero falar sobre o tema, a presença de Deus, a importância da presença do Senhor. Ontem, estivemos ministrando e falando que algumas gerações, como a geração de Caim, e a geração que estava em Sodoma e Gomorra, eles haviam banido a presença de Deus do meio deles. E, devido eles terem não permitido que Deus estivesse presente, eles receberam um juízo de Deus sobre a vida deles. E, aqui, neste texto, a nação de Israel havia adentrado a terra que Deus havia prometido. Deus que havia prometido já a Abraão, lá na Mesopotâmia, agora eles tomam posse da terra. Eles entram na terra. Eles começam a exterminar os moradores que outrora viviam na terra de Canaã. Mas, a Bíblia nos fala que eles não exterminaram todos os adversários ou gigantes que ali habitavam. Ficou presente no meio ali de Canaã os filisteus. Ficou presente ali os eveus, os eteus, os amorreus, os moabitas, os amalequitas ficaram ao redor como diz a palavra do Senhor. O inimigo está sempre ao derredor tentando arrumar uma forma, uma maneira de tomar, de roubar ou de tirar a nossa paz ou de impedir que venhamos sentir a presença do Senhor, a glória de Deus. Venhamos deixar o Senhor em segundo plano em nossa vida. A palavra do Senhor nos diz que o período que Samuel aqui no capítulo 8 está vivendo é o período teocrático. Um período que a nação de Israel ela não tem rei. É um período em que Deus é o Senhor desta nação. O Senhor ele é o rei deste povo. Ele que havia tirado, diz as escrituras, eu que os tirei da terra do Egito e vos fiz adentrar nessa terra que mana leite e mel eu sou Deus que tenho cuidado de vós. Mas a nação de Israel chega diante de Samuel Samuel que é profeta que é juiz que é sacerdote ali naquele período naquele tempo Samuel ele já está com a idade avançada diz o texto envelheceu Samuel e a Bíblia nos diz que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra que toda palavra que Samuel disse que Samuel falou Deus bateu o martelo dizendo assim seja Samuel era um homem de Deus temente ao Senhor um homem que foi criado ao lado da arca da aliança Samuel ele estava presente mas o texto nos diz que ele envelheceu e que os seus filhos que haviam recebido a unção de também ser juiz eles estavam cuidando da área em Perseba eles não andavam no caminho de seu pai Samuel eles não eram tementes a Deus eles não obedeciam os princípios do Senhor e o povo observando isso eles chegam para Samuel e diz Samuel você já está velho os seus filhos não andam segundo o teu o teu ensino segundo a palavra de Deus e nós queremos um rei nós queremos uma pessoa que venha reinar sobre nós e o texto diz que aquilo entristeceu a Samuel a palavra do Senhor nos fala que Samuel ficou se sentindo rejeitado e quando Samuel então fala ao Senhor o Senhor diz a ele Samuel não fique triste eles não estão rejeitando a ti eles estão rejeitando a mim eles estão rejeitando ao Deus que tem esses anos todos tirado eles de situações que eles mesmo entram eles estão rejeitando a mim o Deus que os alimentou no deserto por 40 anos eles estão rejeitando Samuel não a você mas eles estão rejeitando a mim um Deus que o cuidou deles ali dando água no deserto protegendo eles guiando eles numa coluna de fogo numa coluna durante o dia um Deus que estava em todo momento com a mão estendida sobre eles Samuel então entende quando ele fala com Deus mas lembre que quem está escolhendo um rei é a nação de Israel não é Deus não era da vontade do Senhor um rei sobre eles mas a nação de Israel o povo queria ver um rei porque as demais nações tinham rei o Egito tinha faraó a Síria tinha rei a Síria tinha rei os filisteus todas as suas cidades tinha também um rei tinha príncipes os moabitas tinham rei os amorreus tinham rei o povo tinha rei somente a nação de Israel não tinha rei mas tinha um Deus que era criador dos céus e da terra a nação de Israel não tinha rei visível mas tinha um soberano o eterno que guiava eles que dava vitória a eles e o texto diz que a nação de Israel rejeitaram rejeitou a presença desse Deus para ter um rei e o senhor diz a Samuel para lembrá-los e para dizer a eles qual é e qual seria o procedimento de um rei que o rei iria escravizá-los de certa forma a agricultura deles viria agora para o rei viria para o palácio em certos momentos eles teriam que mesmo dentre eles pagar tributo ao rei que o rei seria o maioral e teriam o direito de pegar os servos deles tomar os servos ou as servas deles Samuel lembra eles o que o rei pode fazer com eles mas o povo estava decidido eles queriam um rei eles queriam ser como ou igual as nações as demais nações porém Deus não escolheu Israel para ser igual as nações Deus escolheu Israel para ser separada para ele escolhida a menina dos olhos de Deus foi Deus que plantou foi Deus que escolheu Israel e essa palavra é para você é para mim é para a igreja do Senhor que Deus te escolheu para ser diferente ele não te escolheu para você ser igual as demais pessoas no mundo Deus te escolheu para ser diferente santo Deus te escolheu para brilhar Deus te escolheu para ter uma palavra de vida Deus te escolheu para fazer a diferença em épocas e em situações em que todo mundo está se desesperando Deus te chamou para ser diferente Deus não nos chamou para nos igualar ao mundo é por isso que Paulo ele diz que nós devemos transformar a nossa mente nós devemos mudar nós devemos os passos de um homem de Deus tem que ser passos em que Deus define os seus passos em que as pessoas elas precisam olhar para um cristão e dizer ali é uma mulher de Deus ali vai um homem de Deus por quê? por causa da forma de andar é diferente a forma de falar de expressar é diferente a forma de vestir é diferente a forma dele olhar a forma dele se lidar com as pessoas fala que Deus é na vida dele fala que Deus é na vida dela nós precisamos ser esse tipo de crente mas a palavra do Senhor nos diz que a nação de Israel queria um rei estavam decedidos e então se levanta um rei a palavra do Senhor nos diz que Samuel ele ungiu ele ungiu Saul o primeiro rei o primeiro monarca da nação de Israel e nós sabemos a história de Saul nós sabemos que Saul ele em muitos momentos da vida dele ele deixou a desejar Saul ele começa o ministério bem parece aplicando isso em nossa vida é aquele cristão que começa bem ele começa com vigor ele começa animado ele começa fazendo leitura diária da palavra mas de repente ele deixa te perder o contato ele perde na verdade o contato com Deus ele perde o discernimento a visão vai ficando milpe por que? porque ele se distancia ele passa a querer mais a sacrificar do que a obedecer Saul começou bem o seu ministério mas terminou mal terminou sendo rejeitado pelo senhor terminou na verdade se suicidando diante do seu arqueiro uma pessoa que tinha tudo o primeiro rei escolhido a nação o escolheu mas Deus estava na vida dele Deus estava abençoando Saul mas Saul resolveu agora a ouvir o povo e não ouvir a Deus olha para o teu irmão e diz você precisa ouvir a Deus porque o povo pode ser em número maior mas pode querer conduzir você ao pecado e você não pode agradar o povo você tem que agradar a Deus agradar aquele que te chamou essa amizade pode querer te levar e induzir você e dizer olha essa situação é melhor vamos para esse lugar esse passeio mas talvez apareça alguém um servo uma serva do Senhor e diz não faça isso e as vezes nós olhamos para a quantidade de pessoas e tomamos a decisão de segui-las achamos que a maioria está com a razão e nem sempre a maioria é a força é melhor estar com Deus do que estar com um exército porque o Senhor que peleja por nós é Ele que dá a vitória a palavra do Senhor nos diz que Roboão filho de Salomão que quando as estava ali Salomão havia falecido Roboão assume o reinado as doze tribos está diante dele os anciões chegam diante de Roboão e diz Roboão Salomão seu pai está cobrando os tributos está muito alto você poderia reaver essa situação organizar e diminuir e nós vamos voltar na próxima semana para saber a resposta Roboão em vez de consultar os anciões ele consulta os amigos os jovens os adolescentes da idade dele e eles disseram olha se eu fosse você eu não fazia nada disso que eles estão querendo que você possa ser mais duro ainda e os anciões disseram Roboão reveja isso reveja essa situação Roboão chega com a resposta dizendo olha o meu pai foi trouxe o tributo eu vou ser pior do que o meu pai e o que aconteceu o reino foi dividido o reino se dividiu Roboão que tinha doze tribo ficou com apenas duas tribo porque não ouviu a voz de Deus não obedeceu a palavra do Senhor nos diz que Saúl ele perde o reinado porque ele foi fazer algo que Deus não havia dito a ele para fazer a palavra do Senhor nos diz que no momento Samuel havia dito para Saúl Saúl você vai esperar que quando eu chegar eu irei oferecer o sacrifício e você irá a peleja e Deus dará vitória mas o povo diz o texto que apertou Saúl pressionaram Saúl e Saúl ficou pressionado olhando vamos a guerra não vamos mas nós não podemos ir a guerra sem antes fazer e oferecer um sacrifício diante do Senhor mas ele sabia que as palavras que Samuel tinha dito você não pode oferecer o sacrifício não é o seu dever você é rei mas você não é sacerdote você é rei mas você não é profeta você é rei e você não tem o direito de oferecer sacrifício e uma coisa eu aprendo e aplico nas nossas vidas o seu chamado se é chamado em cura se é os dons porque os dons são distribuídos por Deus não são nós nós podemos buscar mas é Deus que dá de acordo com a necessidade da igreja de acordo com a necessidade que que do ambiente do local e eu aprendo que Saúl se ele tivesse obedecido ele iria ser mantido no reinado mas ele oferece um sacrifício e quando ele termina de oferecer o sacrifício quem chega? Samuel Samuel chega e diz Saúl o que fizestes? por que ofereceu o sacrifício? eu não te disse que você deveria esperar e a resposta de Saúl foi é que o povo eu disse me apertaram eu estava angustiado eu queria eu precisava tomar uma decisão não tome decisão precipitada aleluia não tome decisão sem consultar ao Senhor não faça nada sem falar com aquele que é soberano ainda que ele não te dê resposta porque ele não é obrigado a nos dar resposta ele pode fazer um momento de silêncio ele pode dizer não e ele pode dizer sim mas ele não é obrigado não tome decisão precipitada não faça aquilo que não está no teu alcance não faça aquilo para simplesmente aparecer diante das pessoas a palavra do Senhor nos diz que ele rejeita o reinado de Saúl e a palavra do Senhor nos diz que Israel por diversas vezes enfrentava situações de guerra contra os filisteus os filisteus estavam sempre presentes durante o ministério durante o reinado de Saúl Saúl sempre estava lutando com eles e a palavra do Senhor nos diz que Deus havia feito a arca da aliança Deus havia dado a Moisés lá no deserto as medidas da arca da aliança algo que simboliza aqui nós temos aqui do nosso lado esquerdo aqui que simbolizava a presença de Deus no meio do povo Deus havia falado a Moisés dizendo olha Moisés eu estarei no meio de vós a minha presença será convosco eu estarei habitando no meio da arca da aliança dentro da tenda da congregação do santo do santo a arca da aliança como essa aqui simbolizada ela estava no lugar santíssimo no santo do santo e a palavra do Senhor nos diz que ela foi dada a medida o padrão para a nação de Israel dois querubins sobre a tampa do propiciatório e dentro da arca da aliança tinha três objetos tinha a vara de arão que havia florescido de amendoeira tinha os dez mandamentos entregue por Deus a Moisés no monte Sinai e tinha uma concha de maná a vara falando da direção e da correção de Deus os mandamentos dirigindo a nação de Israel e o maná a concha de maná a provisão de Deus e a tampa e Deus falava com a nação de Israel no meio dos querubins em que as suas asas tocavam uma a outra e eles estavam em reverência ali Deus manifestava sua glória a arca da aliança no período de Saúl havia sido tomada pelos filisteus diz no versículo de 1 Samuel no capítulo 4 no capítulo 3 fala os filisteus tomaram a arca ficaram com ela por sete meses e Deus envergonhou o adversário diz as escrituras porque quando eles colocaram a arca da aliança lembra-se que é a presença de Deus diante de Dagon a estátua o Deus dos filisteus as escrituras nos diz que quando os filisteus chegaram ali a glórias aleluia quando os filisteus chegaram ali Dagon estava com o rosto sobre a terra aleluia diante da arca da presença do Senhor aleluia pela segunda vez eles adentraram naquele lugar puseram o Deus Dagon de pé e eles voltaram ali e estava Dagon novamente prostrado caído diante da presença do Senhor com seus braços quebrados suas pernas quebradas e sua cabeça quebrada por causa da presença de Deus olha para o teu irmão e eu falei na presença de Deus é o que nós necessitamos não se afasta da presença de Deus não se afasta dele não se distancie da presença dele porque buscar a presença trazer a presença de volta não é fácil requer sacrifício a palavra do Senhor nos diz que Deus deu a Moisés a medida e disse a ele a arca só pode ser levada carregada pelos levitas pelos sacerdotes são eles que podem carregar a arca e essas duas hastes que está aqui na arca é para que eles venham colocar no ombro porque a arca do Senhor a presença de Deus não é carregada e tocada por mão humana e sim carregada por aqueles homens que tem a direção que tem o dever a função de dada por Deus a palavra do Senhor nos diz que Saúl ele não se preocupa durante o seu reinado em trazer a arca da aliança para Jerusalém a arca foi tomada pelos filisteus permanecido no meio dos filisteus por sete meses e quando os filisteus perceberam que eles não podiam manter e ficar com a arca da aliança porque Deus havia tratado com eles como uma praga eles devolvem a arca da aliança amarrada em alguns em uma carroça de animais e ela chegou ao local de Israel dirigida e guiada por Deus durante quarenta anos Saúl reina mas não procura a arca da aliança olha para o teu irmão e diga para ele assim sem a presença de Deus não tem vitória sem a presença do Senhor não há conquista não há como reinar sem a presença de Deus não há como instituir uma família sem a presença de Deus porque a palavra do Senhor nos diz que quem edifica a casa é o Senhor é em vão aquele que pensa que trabalha 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 mas se o Senhor não edificar a casa em vão é um trabalho desse se o Senhor não vigiar a cidade em vão vigia a sentinela palavra de Deus Saúl tentou reinar sem a presença de Deus há pessoas que querem obter vitória deixando Deus de fora e não há possibilidade mas a palavra do Senhor nos diz que Saúl é rejeitado mas Deus já tinha preparado quem? um homem segundo o coração de Deus Deus já estava olhando para um rapaz tenro ruivo cuidando de umas ovelhas do seu pai chamado Davi Davi com a sua harpa tocava a sua harpa e ali salmodeava engrandecendo glorificando enaltecendo o nome do Senhor um coração de adorador um rei alguém que estava agradando a Deus Deus olhou e disse Ei Davi vou te tirar de trás da malhada vou te tirar daí você é o menor da tua casa aquele que ninguém dá importância mas eu vou fazer de você rei da minha nação aleluias a palavra do Senhor nos diz que Deus envia Samuel lá na casa de Jessé pai de Davi e quando Samuel chega ali com um vaso de azeite do lado Jessé é preocupado porque afinal o juiz o profeta o sacerdote Samuel está chegando e ele diz é de boa vinda tem palavras boas e Samuel diz é de paz a minha vinda e manda dizer a ele Deus escolheu no meio dos seus filhos um Deus agradou do meio dos seus filhos de um para ser rei passe os seus filhos passe os manseiros a palavra do Senhor nos diz que passou o primeiro Abinadab passou e de estatura o primogênito chegou ali porém Samuel olhou para Abinadab olhou para ele e disse é este o ungido do Senhor é este o escolhido de Deus Samuel olhou a aparência olhou a estatura olhou quem sabe o físico olhou a pinta de rei que esse rapaz levava parecia Saul como diz a palavra do Senhor não havia homem em todo o exército de Israel que era mais alto que Saul mas deu um desastre Samuel pegou azeite e pensa é este e o Senhor brada do alto e diz Samuel Samuel não atentes para a aparência porque eu sou Deus que não olho a aparência e olho o coração aleluia eu sou Deus que não estou olhando a aparência física se tem na verdade até mesmo um estudo uma faculdade não que não seja importante mas eu estou olhando a dedicação a atitude o compromisso a disponibilidade para fazer a minha obra e a Bíblia fala que passou o segundo e Samuel olhou e o Senhor disse tão pouco esse escolhi passou o terceiro tão pouco esse escolhi o quarto o quinto o sexto o sétimo chama acabou-se os mancebos não ainda tem o menor aonde ele está está cuidando das ovelhas então manda chamar porque enquanto ele não chegar ninguém vai sentar na mesa aleluia essa é a história de Deus para as nossas vidas quando todos pensavam que nós iríamos ficar ali Deus estava olhando para mim e para você porque ele tem olhos como chama de fogo olhando e contemplando a sua atitude em que ninguém viu em que ninguém esteve presente o Senhor estava presente olhando e dizendo e vendo a sua atitude a palavra do Senhor nos diz que chamam Davi e quando Davi chega o Senhor diz é este o escolhido derrame o azeite na cabeça dele Samuel pega a botija de azeite derrama sobre a cabeça de Davi ungindo ele rei sobre a nação de Israel agora olha para o teu irmão diga para ele sim Davi assumiu o reino logo em seguida não porque quem reinava era Saul mesmo rejeitado quem reinava era Saul Davi era escolhido e ungido por Deus mas ele não ele teria que esperar o momento da unção o momento para que Deus viesse honrar diante de todos Davi não chegou diante de Saul e disse Saul o Senhor me escolheu e te rejeitou sai fora do reino largue o reino ele não podia fazer isso ele não fez assim ele não age assim pelo contrário Davi ele se tornou um fugitivo e procurado para ser morto por Saul porque aqueles que são rejeitados perseguem aqueles que são escolhidos olha para o teu irmão diga para ele se você está sendo perseguido porque você é escolhido de Deus você é escolhido do Senhor tu és a menina dos olhos de Deus é por isso que eles perseguem é por isso que eles tentam acabar contigo acabar comigo mesmo que você vá para a caverna de Adulão como Davi foi com homens maus ali e homens que não prestavam diante da sociedade Deus vai te fazer rei sobre eles Deus vai te honrar sobre eles a palavra do Senhor nos diz que Saul morre em uma peleja Davi é conclamado agora rei rei de Judá rei de Israel Davi está reinando e a primeira atitude de Davi a primeira atitude de um escolhido um homem de Deus é eu não posso reinar sem a presença de Deus eu não posso ser rei sem a presença daquele que me escolheu não adianta eu ter coroa de rei não adianta eu ter vestes de rei não adianta eu ter um exército ter um palácio se eu não tenho a presença de Deus não adianta ter dinheiro não adianta ter um palácio ter um carro importado ter um green car ter a drive light não adianta ter isso se nós não temos a presença de Deus não adianta Davi a primeira atitude de Davi é aonde puseram a arca da aliança alguém sabe aonde está a arca e eles disseram está na casa de Apinadá porque quando ela volta entregue pelos filisteus ela fica na casa de um homem chamado Apinadá por 20 anos 20 anos ela fica ali e completando o reinado de Saúl 40 anos Davi assume e ele diz vamos então buscar a arca da aliança que era o símbolo da presença de Deus símbolo da presença de Deus eles reúnem os soldados os cantores diz o texto que eles vão cantando salmodeando se alegrando porque afinal Davi é rei e agora ele está indo buscar a presença a arca da aliança para voltar a estar no meio do povo de Deus no meio da nação de Israel e eles estão ali no capítulo 6 de 2 Samuel agora eles vão eles escolheram 30 mil 30 mil homens e eles estavam ali pegaram na casa de Abinadab e eles puseram a arca da aliança em uns carros novos com os gados puxando a arca da aliança no versículo 3 do capítulo 6 em diante no 4 até o número a 5 fala dessa história eles estão levando cantando adorando mas eles não estavam trazendo ela da maneira correta é por isso que eu disse aqui nessa noite que para trazer a presença do Senhor de volta requer sacrifício para trazer a presença do Senhor de volta para voltar a ter uma intimidade com Deus para voltar a ter realmente aquele discernimento aquele contato aquele toque a toque aquilo que Deus fala e você ouve aquilo que uma pessoa fala e você tem o discernimento você sente que é Deus requer sacrifício requer posicionamento requer uma atitude eles não estão trazendo Davi com todo o interesse o bom interesse a alegria salmodeando carros novos um gado um gado novo tudo era novo puseram a arca da aliança em cima dele as atitudes eram boas o pensamento deles era bom a intenção era boa mas só a intenção não resolve aleluia apenas ter uma intenção boa não requer que você venha sentir ou ter a presença de Deus de volta você tem que fazer da forma correta olha olha para o teu irmão diga para ele tem que ser do jeito certo não pode ser simplesmente chego na igreja e venho tocar não pode ser simplesmente chego na igreja mal dobro meu joelho eu já quero pular no reto até sentir a presença glória de Deus não requer a intenção pode ser como é requer sacrifício requer leitura não só aqui mas em casa todos os dias requer compromisso com Deus não mas eu quero chegar e sentir se eu não sentir a presença é o grupo de louvor que é culpado é porque o pastor que não trouxe uma palavra correta é porque apagaram a luz é porque o som estava alto eu não sentia a presença a presença quando um homem sente e tem a presença ela anda com ele ela não se aparta dele a presença do Senhor só se aparta de nós quando nós deixamos ele quando nós fazemos algo que está contra os princípios de Deus como sanção sanção perde a presença porque ele anda por caminhos errados mas a palavra do Senhor nos diz para terminar essa mensagem nessa noite que Davi eles buscam a intenção era boa estão tocando estão cantando mas no versículo de número 6 a arca está ali e ela está vindo e de repente o boi se tropeça e a arca balança para cair e um homem chamado usa ele toca a intenção era boa a intenção era para segurar a arca para não deixar a arca cair mas Deus não está olhando intenção pecador não sente a presença de Deus quem anda em pecado e vive no pecado não sente não tem intimidade com ele Deus pode trabalhar restaurar e trazer mas para sentir a presença de Deus de uma forma extraordinária tem que ter vida com Deus usa ele toca e quando ele toca ele é fulminado ele morre instantaneamente ele cai morto diante de todos e diante da arca Davi entristece diz o texto o povo fica assustado e agora o que vai acontecer Deus será que Deus está furioso todos ficaram preocupados pegaram a arca da aliança e deixaram na casa de um homem chamado Obede Eton e a arca ficou ali por três meses diz as escrituras e durante três meses Davi ouviu notícia a respeito do que Deus do que a presença de Deus do que a presença da arca da aliança estava fazendo na casa de Obede Eton a Bíblia nos fala que tudo a partir do dia que Obede Eton recebeu a arca da aliança tudo na vida deles mudou a vida de Obede Eton foi transformada em todas as áreas da vida dele E Davi então olhou e disse eu quero a presença de Deus eu quero a arca da aliança dentro de Jerusalém eu não abro mão não abra mão da presença de Deus se você ainda não sentir se você ainda não foi impactado dado o nível que talvez você deseja eu quero te dizer não desista continue orando pagando preço buscando lento as escrituras porque Deus está aí com você aleluia o Senhor nos diz que Davi então consulta os os sacerdotes ele consulta o povo e ele diz como que nós iremos trazer a arca da aliança para o nosso meio então eles pegam os livros o Pentateu e eles leem lá que somente os sacerdotes poderiam carregar a arca e deveriam carregá-la no ombro olha para o teu irmão e diga para ele assim você está disposto a carregar? você está disposto a colocar a arca no ombro? você está disposto a pagar o preço por isso? você está disposto realmente a compreender e entender que para a presença de Deus é adentrar na tua vida na tua casa você precisa pagar o preço por isso falar o Senhor nos diz que eles consultam eles leem os livros o Pentateu eles leem ali e eles percebem que só o sacerdote era eles que deveriam os livros reúne eles porque é eles que tem que carregar e o texto nos diz a palavra do Senhor nos fala que quando eles separaram aqueles homens salmodeando cantando pela segunda vez para trazer a presença para trazer a arca da aliança a Bíblia nos diz que eles davam seis passos carregando a arca seis passos quando eles chegavam no sexto passo carregando a arca eles faziam um altar colocavam a arca no sétimo passo e sacrificavam sete cordeiros diante do Senhor de onde eles estavam até chegar em Jerusalém eles davam seis passos no sexto paravam construíam um altar porque não se oferece sacrifício no chão se oferece num altar ofereciam um sacrifício pegavam a arca mas seis passos outro sacrifício olha para o teu irmão de emprego há um preço olha para ele há um preço meu querido quer sentir a glória do Senhor te envolver na tua vida você precisa pagar o preço por isso não há outro meio palavra só o Senhor nos diz que assim foi chegaram em Jerusalém oferecendo sacrifício preparando um altar era mais de seis mil sacerdotes e levitas preparavam seis passos seguravam a arca preparavam o altar ofereciam sacrifício e assim eles foram caminhando e quando eles chegaram perto de Jerusalém festejando alegres porque afinal Deus estava presente no meio deles aleluia a palavra nos diz que Davi vinha pulando vinha saltando a frente da arca Davi ele tirou o éfode dele aquela roupa do rei ele tirou a sua coroa e Davi veio pulando na frente da arca se alegrando porque a arca da aliança a presença de Deus o reinado dele estaria seguro diante de Deus ele veio pulando saltando e eles cantando salmodeando o pessoal de Asaf e todos os cantores ali adorando ao Senhor e a palavra do Senhor nos diz que da janela Mikau olhou e disse pra que tudo isso Mikau esposa de Davi filha de Saul olhou da janela e disse pra que tudo isso que desperdício um rei sem as roupas reais dançando pulando no meio do povo há pessoas que não vão dar valor ao sacrifício que você está fazendo há pessoas que não vão entender o que você está fazendo você fica sentado mas você está adorando ao Senhor você está sentado você está em reverência ao Senhor você está em pé você não está em mais reverência do que aquele que está sentado porque Deus é Deus que conhece a todos e nós não podemos julgar e não cabe a nós a julgar e nem apontar a ninguém cada um presta a tua adoração diante de Deus se você dá um glória mais alto se você dá um glória mais baixo se você levanta a mão se você aplaude o Senhor se você dobra o joelho se você vem à frente ou não Deus é Deus que te conhece Mikau não valorizou o sacrifício Mikau não entendia de presença de Deus Mikau não compreendia o que era ter a presença de Deus e Mikau então julgava olhou da janela porque quem está na janela não consegue ver da mesma maneira que aqueles que estão vivendo a presença de Deus ela olha na janela julga Davi aponta para Davi diz que desperdício e Davi responde para ela o seu pai durante 40 anos não buscou a presença de Deus e Deus preparou esse dia para mim Deus preparou esse momento para mim eu estou aqui trazendo a presença de Deus para o meio do seu povo vamos colocar de pé a Bíblia nos fala que Mikau não ficou estéreo e não pôde ter filho sabe o que é isso? quando eu não valorizo a presença de Deus eu não recebo as promessas de Deus quando eu não valorizo a presença de Deus eu não estou valorizando as promessas deles na minha vida e nem acreditando nelas e o que eu quero nessa noite que você que nós venhamos fazer como Davi caçadores da presença de Deus como que é isso pastor? caçadores da presença de Deus é um livro muito lindo eu te aconselho a ler caçadores da presença de Deus é aqueles que almejam mais de Deus é aqueles que não desperdiçam o tempo dele é aquele que todo tempo instante ele está glorificando a Deus ele está dizendo Deus estou aonde estou por causa da tua presença Deus tenho a minha família por causa da tua presença esse é o Deus que nós somos é um Deus que quer mudar a tua história mas a nossa vida só é transformada e mudada com a presença de Deus nós não podemos deixar a presença de Deus esquecer a presença de Deus nós não podemos fazer deixar que a presença de Deus se distancie de mim vamos louvar ao Senhor eu não posso permitir a presença de Deus ela é fundamental na minha vida é fundamental na tua vida o que mais nós precisamos o que mais você precisa diante de tudo que você humanamente em sua vida secular você precise necessita não há nada de maior valor do que a presença de Deus e se tiver alguma coisa de maior valor está errado porque sem as demais coisas nós vivemos mas sem a presença de Deus nós iremos perecer eu quero fazer uma oração neste momento eu quero que você simplesmente faça assim com a sua mão no ato de receber de Deus e eu quero pedir ao Senhor nessa oração que eu quero fazer que o Senhor venha tocar aí na tua mão faça assim com as suas mãos com o ato de receber e eu vou pedir e clamar ao Senhor que o Senhor toca essas mãos ó Pai e o pedido dele o pedido dela tu és o único Deus ó Pai que pode fazer e nós estamos aqui nessa noite buscando mais a tua presença nós estamos aqui nessa noite buscando mais do Senhor nós porque nós não podemos ficar longe da tua presença nós não podemos ó Pai porque afinal o fôlego de vida é a tua presença tudo é o Senhor que tem dado para nós tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu Pai que nós venhamos entender e compreender que a tua presença é o que nós revejamos é o que nós precisamos mais do que qualquer uma outra coisa que venhamos nessa noite tomar uma posição como diz o salmista como a corça dança pelas águas oh aleluia eu anseio pela presença de Deus eu anseio pela presença dele eu quero que ele me chame de filho e eu no chão de pai eu quero voltar ter uma intimidade com ele eu quero voltar sentir sentir eu quero voltar a Deus meus sonhos eu quero voltar ter a missão de Deus na minha vida eu quero ver a minha família restaurada eu quero ver a minha filha sentada a mesa na minha mesa ao redor eu quero ver eu quero a presença do meu Deus na minha casa eu quero a presença do meu Deus no meu carro no meu automóvel na minha empresa na minha empresa na minha casa no meu carro não toca outras coisas a não ser a palavra de Deus Senhor toca Senhor abençoe que o meu irmão e a minha irmã receba nessa noite a bênção a esperança pra você que é o cheiro das árvores ainda que a árvore venha a ser cortada a esperança a esperança Senhor abençoe-nos com toda sorte de bênção com toda sorte de bênção em nome de Jesus em nome de Jesus segure na mão do teu irmão agora olhe pra ele diga irmão somos nós que iremos carregar a arca porque a palavra o Senhor nos diz do novo testamento que nós somos agora sacerdotes somos embaixadores de Deus você tem autoridade vada por Deus você não carrega a arca sozinha a arca tem duas achas cada um pega de um lado cada um carrega de um lado sabe por quê? porque se torna mais leve se torna mais suave quando o casal busca o Senhor se torna mais leve mas quando só um busca se torna pesado quando só uma mulher busca se torna pesado quando só um pai busca se torna pesado mas quando todos buscam em comunhão em união em unanimidade Deus opera a bênção é eu e você carregamos a arca lembrando que dentro da arca está tudo o que precisamos que é a presença de Deus a direção de Deus que a graça do nosso Senhor e salvador Jesus o amor de Deus pai e a doce comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja presente sobre as nossas vidas que acompanhe você para o seu lado que te dê uma semana abençoada e tudo que você tem colocado diante do Senhor seus projetos seus sonhos a tua oração venha ser ouvida por Deus tudo que você tem apresentado ao Senhor o Senhor venha confirmar na tua vida abrir as portas te abençoar ampliar a tua mão direita a tua mão esquerda por todos os lados a bênção te alcança e te dê vitória no nome de Jesus e a igreja aplauda o Senhor dizendo glórias a Deus todo teu assento aleluia